Gilberto Teixeira dos Santos foi conduzido à delegacia de plantão suspeito de agredir sua mulher na Vila Azul. Gilberto teria utilizado duas barras de ferro e uma arma branca para realizar as agressões. A polícia militar foi informada e nós chegamos a tempo hábil, entre aspas, uma vez que ele já estaria com a faca na mão, poderia ter acontecido pior, porém nós chegamos há tempo, antes dele fazer mais coisa com ela, ou seja, efetuar o crime, consumar, fizemos a detenção do mesmo, ele já teria derrubado a moto ao solo, estaria com uma faca na mão e ela está lesionada, possivelmente terá quebrado o braço e está com uma lesão na mão. Ela já se encontra dentro de outra viatura, está deslocando para o DP, a gente vai apresentar o caso para o delegado de polícia, que posteriormente vai encaminhar o caso à justiça. Na delegacia, Gilberto disse que não queria matar a mulher, mas a vítima, que não teve seu nome revelado, foi encaminhada a uma unidade hospitalar com suspeita de fratura em uma das mãos. Eu não sei, ela quem chamou, ela quer ser dono de tudo, eu saí de lá para cá, eu cheguei em casa aqui, eu penso que eu estou em casa, não, o direito é só da mulher, né? O homem não tem direito de p*** nenhum. Eu tenho raiva disso aí, é porque a gente, o homem só trabalha, nem trisca-mona em nenhum momento. Sei lá, sei lá, tem algum arranhado de mim, de mim eu duvido, faz lá, é a bicha lá, é a bicha lá, é a bicha lá, é a bicha lá, é faz lá, para ver se tem algum arranhado que eu fiz, nenhum, nenhum, bebei, claro. Vamos embora desta casa, branco a porta e quebro a chave, cara, limpa a vida nova, onde vou só Deus, quem sabe? Vamos embora desta casa, faço o que me der na pele, Deixo aqui sua saudade, que para mim morreu de fêmea. Literalmente, né? Só pode estar cagado na caixinha dela. Só pode? Sério, velho, eu estou cagado. Eu não me indico. 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 Eu não me indico.